É galera, a notícia do bloqueio do WhatsApp em todo o Brasil já viralizou na internet e já virou até meme nas redes sociais. As principais operadoras de telefonia móvel do país foram intimadas pela justiça nesta quarta-feira a bloquear o aplicativo de mensagem. O WhatsApp será bloqueado por 48 horas. O bloqueio vale a partir da 0 hora de quinta-feira, dia 17, em todo o território nacional. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade.